Fala Conectados, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal mais conectado do Brasil, hein? Você tem que ir logo profetizando, você vai aprendendo aí, você vai logo falando assim, não, é um canal mais conectado do Brasil. Por quê? Porque aqui a gente fala em ser conectado não com qualquer internet, não com qualquer coisa, mas em ser conectado em Cristo, Cristo Jesus, pessoa mais linda que já colocou o pé nessa terra, que morreu por mim e por você e ao terceiro dia ressuscitou para a honra e glória de Deus. Eu tô muito feliz de saber que você tá aqui comigo e que eu já sei que você já lascou o dedo aí no like, não foi? Eu sei que você... E se você aí que não colocou ainda, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que é muito bom pro crescimento do canal. E o objetivo aqui, meu filho, você pode até me julgar, mas é pra falar de Jesus. Você pode até pensar assim, não, ele quer aparecer, ele aí pelo jeito. Não, mas o objetivo é falar de Jesus, sim. O objetivo é falar de Jesus porque foi ele que tem transformado a minha vida, tem me ajudado nos momentos mais difíceis e eu não poderia ser tão egoísta te guardar só pra mim. Então eu tô compartilhando um pouco aqui pra vocês também. Hoje eu quero falar sobre inveja. Inveja, gente, eu acho que a doença do século hoje, depois da depressão, é a inveja. A inveja tem matado muita gente, tem acabado com muita família, tem destruído muita gente. Por quê? Porque hoje a gente vê um povo jovem, principalmente jovem, que quer viver a vida do outro. Ela não para nem pra se olhar no espelho, ela nem se olha assim, não, eu vou viver a minha vida, eu vou atrás das minhas coisas. Não, essa pessoa é invejosa? A pessoa que é invejosa, ela não para pra pensar nisso. Ela quer o quê? Ela quer o que é do outro. Ela quer o que é do outro, ela quer viver o que o outro tá vivendo, ela quer ser outra pessoa. Se vacilar, ela quer até o nome do outro ela quer ter. E isso é muito ruim. Por quê? Porque inveja é um sentimento puro. A inveja só perde pro dono dele. O dono da inveja, que é o invejoso, ele é mais burro ainda. Porque, gente, a gente vive tão pouco tempo, gente. As pessoas que vivem mais tempo, vivem o quê? 94 anos, 100 anos, como eu já vi algumas senhoras aqui em Fortaleza, que chegaram até 100 anos de idade. Que, gente, é raríssimo. A galera morre muito antes, com 70, 80, 90 anos, a pessoa já tá morrendo já. Então você vai gastar o pouco de tempo que você tem com inveja do outro, que muitas vezes nem tem. É porque posta no feed do Instagram e você acha que a pessoa já tem muita coisa. Gente, nem é. Nem é. Então deixa de ser nojento. Faz um favor pra gente. Você aí que é invejoso. Deixa de ser chato. Deixa de ser nojento. Deixa de ser burro. Ô égua, véia. Vou nem dizer jumento gospel, né? Jumento batizado mesmo. A pessoa perde tempo de ficar com inveja de alguém que só porque comprou um carro, comprou uma casa, ou então casou, já fica com inveja, já fica assim, lutando praga, sabe? Ah, meu filho, você tem muito o que aprender com Jesus. Muito, muito. Porque Jesus tinha tudo e ele renunciou tudo pra vir nesse mundo véio aqui, podre e morrer por um povo que não passava de germe. Jesus morreu por mim e por você. Jesus se entregou. Jesus foi cuspido pra que hoje a gente pudesse ser feliz. Jesus foi moído pra que hoje a gente pudesse ter uma vida saudável. Aí não, vem um povo que acha que sobre Jesus e sobre o evangelho não passa de blá, 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 blá e vem querer ter inveja. Tem inveja de tudo e tem inveja de todos. Eu vou dizer uma coisa aqui, hein? Você que é invejoso, você tá perdendo seu tempo. Quando você cair na real, já vai ser tarde demais. Então, quer um conselho? Para com inveja. Para de ficar olhando o que o outro tem, é o que o outro deixou de ter. Gente, o invejoso, às vezes, fica com inveja daquilo que a gente nem tem. Já aconteceu casos de pessoas que têm inveja de mim porque eu prego. Acredita nisso? Ah, o Lucas prega, né? Convidado aí pra pregar em outras igrejas. Aí eu fico sabendo, né? Através de outras pessoas, que fulano de tal, beltrano e cicrano, começa a ter inveja de mim. Tem gente que tem inveja de mim porque eu tenho um seguidor no Instagram. Não, o Lucas tá com inveja. Ou então, alguém tem inveja de mim. Tem gente que fala que é eu que tenho inveja de alguém e tem outros que me dizem que fulano que tá com inveja de mim. Gente, é uma zica, é uma bagunça tão grande. Quer um conselho? Você aí que sabe que tem alguém que tá com inveja de você. Ora. Ora pra essa pessoa, entrega essa pessoa na mão de Deus, meu filho, porque eu vou lhe dizer, só Jesus, só o sangue de Jesus. E você aí também que tem inveja, faz um favor pra nós, some. Some com essa tua inveja ou então se permita Deus transformar a sua vida. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, ninguém aguenta mais a inveja. Olha, pandemia no mundo, é cheio de problema, falta de dinheiro, conta pra pagar. Ainda tem os filhos do satanás pra tá com inveja daquilo que a gente... Tu tá com inveja de quê? Tá com inveja das contas? Porque geralmente o que é aparente é que as pessoas têm inveja das nossas contas. Então, meu amigo, se liberta hoje. Vamos sarar. Vamos sarar em nome de Jesus. Esquece essa sentimento terrível do inferno e viva o melhor. Olha, Deus tem o melhor pra você. Deus tem o melhor pra você. Não precisa ter inveja de ninguém. Olhe pra sua vida, olhe pros seus ideais, praquilo que Deus tem te dado e praquilo que Deus quer te dar e pare de ficar querendo o que é do outro. Tá bom, Chiquinho? Faz esse favor pra humanidade. Então, gente, desculpa aí, tá? Eu tá embaralhando muito aquilo que eu tô falando, mas é porque eu tô muito revoltado com esse povo que só sabe que tem inveja da gente e muitas vezes quer aquilo que nem a gente tem ainda. Então, é por isso que eu decidi falar um pouco sobre isso hoje. Beleza? Mas, é isso. Queria que você me desculpasse aí qualquer coisa, mas se não quiser desculpar também não tô nem aí não. e é isso aí, galera. Fica na paz, seja sempre conectado em Cristo. Valeu!